Música Pessoal, hoje é dia 11 de abril, né, aqui ó, estamos aqui na banca de jornal aqui na Vila Nova em São Paulo Eu tô aqui hoje com a Hannah, Hannah Optis, né, aqui, isso, né A Hannah é uma super colega astróloga, reconhecida internacionalmente E quem quiser procurar no YouTube, tem várias previsões que ela fez, precisas, de bolsa, de dólar, tudo mais A gente tá fazendo aqui um depoimento que vai ser guardado e a gente vai liberar isso em seguida pra vocês, né Vamos falar um pouquinho de política e um pouquinho do Brasil, né Eu gostaria que você me falasse dos seus estudos, existem dois mapas do Brasil, né Eu queria que você explicasse desses dois mapas E qual é a sua previsão, o seu ponto de vista do que está pra acontecer nesse momento Então, existem dois mapas do Brasil, o mapa da proclamação, que é o de dia 7 de setembro E o mapa do momento em que a Imperatriz Leopoldina assinou, que é no dia 2 de setembro E em cima desse mapa do dia 2 de setembro, eu vi que existem vários aspectos muito parecidos aos do Collor E então, fazendo cálculos, eu acredito que a presidente Dilma será afastada Mas não é agora Quando? Quando o povo tá querendo, é mais pro final do ano E me fala uma coisa, em relação à parte de economia, o que você pode falar sobre o dólar? O dólar vai subir muito esse ano Hoje a gente está em abril, né, dia 11 de abril O dólar já subiu É E agora vai ter três aspectos de urano A primeira subida ligada ao urano vai ser entre 19 de abril e 12 de maio Depois vai ter dia 26 de julho em diante Os outros eu não lembro de cabeça, mas são três Não é nas três vezes, nos três picos que acontecem Mas em dois deles deve... Mas isso tudo é esse ano, 2015 e começo de 2016 Então, a situação pro real não está boa Não está boa mesmo Olá Estamos novamente, Hanna Optis, Alexandre Schulte Estamos dia 26 de setembro de 2015 Continuando a nossa fala sobre o que está pra acontecer no Brasil E provavelmente vamos mostrar somente em 2016 Aqui as capas das revistas, pra vocês terem uma noção dos tempos Estamos em setembro Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Hanna O dólar subiu conforme previsto É importante, a gente está vendo A Hanna colocou na primeira gravação que a gente fez há uns seis meses atrás As datas do dólar Possíveis datas Na segunda data possível, o dólar já começou a disparar E já aqui passou de quatro O dólar dispara e o país pede socorro Hoje, se a gente fosse falar hoje A gente tem uma história interessante Do juiz Sérgio Moro Que ele foi um pouco afastado Mas a gente conversou a respeito disso Ele foi afastado toda vez que ele toca em alguma mulher de poder Então, primeiro foi a Rosiane Sarney Depois a Glaise Hoffman Uma do Maranhão e outra do Paraná E de repente poderia chegar na Dilma No caso, na hora que começou a investigar as mulheres Tiram ele de lado Isso normalmente é um ponto fraco O algoz de uma pessoa Por mais que ela esteja representando esse outro lado E mostra também que ainda não está Então, deixa ele cuidar dos homens Deixa ele investigar os homens E uma outra pessoa investiga as mulheres Assim, realmente é um período complexo Difícil Muitas pessoas pensam em sair do país Muitas pessoas saem do país Os empregos Eles estão ficando de uma forma muito mais difícil Mas começa uma adaptação E o bom é que, politicamente, o Brasil começa a ter uma consistência Nós queríamos deixar uma mensagem de otimismo De que alguma coisa muito boa vai acontecer para o Brasil 25 de abril Uns dias antes De 2016 Até o dia exato 29 de julho 14 de novembro E 10 de fevereiro de 2017 Isso não quer dizer que é nas quatro vezes Mas em uma ou duas delas Uns dias antes, até o dia exato Acontece alguma coisa surpreendente Que pode ser uma coisa no mundo Que acaba beneficiando o Brasil Mas alguma coisa, só para vocês terem um pouquinho de otimismo De que as coisas Alguma coisa boa está por acontecer Uma outra coisa que a gente falou também É da migração Migração De 2016 Meio de 2016 para frente O que é interessante Que não é assim Povos que estão em períodos de guerra E precisam do colo da nação Ou seja, vocês podem nos receber É interessante que o Brasil recebe Lá na frente Ele vai receber Povos com Potencial Potencial De nutrição Ele vai nutrir o Brasil Esse pessoal que virá ao Brasil Ele vai nutrir o Brasil Tanto com a parte intelectual Cultural De estudos De como Ter uma postura diferente no mundo Então eles vão meio que forçar O Brasil a ter um novo desenvolvimento Olá, como vão? Hanna Opitz Alexandre Schutti Hoje a gente vai falar um pouco a respeito Do que está acontecendo Do Brasil Um pouco de astrologia Mas O enfoque vai ser a semiótica A Hanna fez um trabalho maravilhoso Mas maravilhoso mesmo Que À medida que o tempo está passando A gente vê o quão grandioso É o trabalho dela Então aqui é o logo Ou a logomarca do Brasil Usada pelo governo Desde que o Lula entrou Aqui em 2003 E a princípio usado ainda Nesse momento E vai indo até O período final Do mandato da Dilma Ou seja Aqui tem quantos anos total? 16 anos 16 anos Ou seja Desse espaço da logo Até esse espaço Da logomarca É dividido em 16 anos E seus espaços também Então Hanna Presentei as pessoas Falando um pouco sobre Esse trabalho Esse trabalho não vai dar Para apresentar tudo Num vídeo Mas dá para falar O que aconteceu Como começou Quando foi a época de auge Já dando a dica Que momento a gente está passando agora E qual é o próximo período Ou seja Dá para falar Para trás do tempo E Nesse momento E para frente do tempo Por favor Hanna É Isso só é possível Graças As pessoas que fazem Os comerciais Que intuem Eu estou lendo Decodificando Lendo Mas quem criou Essa logomarca Foi o Duda Mendonça Então vamos lá Essa fase aqui Vocês podem ver Que ela é azul e amarela E nessa época De 2003 Até aqui Foi a política econômica Do PSDB Que o PT seguiu Ou seja Que estava antes Ele deu continuidade O PT deu continuidade E aqui tem as cores O PSDB É azul e amarelo Então Essa foi a fase Que o Brasil Começou a crescer E exatamente Quando o Palocci Saiu Foi quando acabou O B Então essa foi A fase Palocci E vocês veem Que tem apenas Uns Toques De PT Aí Quando começou O A Que vocês E vocês podem ver Que é a letra Que mais chama A atenção É a letra Mais bonita Mais vistosa Ela está sobreposta Então ela está No pedestal No pedestal Como se fosse uma Ela está na frente Ela mostra Que essa fase Aqui Foi A fase Ufanista O Brasil Maravilha O Brasil Que dá certo É Tudo uma maravilha Olha A capa do economista Cristo Redentor Que nem um foguete O Brasil subindo Ele decola Né Ao mesmo tempo O Brasil É escolhido Para sediar As Olimpíadas O filme Rio O filme Rio Faz um sucesso No mundo inteiro E mostra O Brasil Para todo mundo Não bastando isso A música Ai Se Eu Te Pego Do Michel Teló Estoura No mundo inteiro Todo mundo Nos cinco continentes Cantando A música brasileira Isso só acontecia Carmen Miranda Carmen Miranda Isso E Todo mundo Estava com dinheiro O Brasil Estava Nossa Uma maravilha Então essa Foi a fase Do maior sucesso Brasileiro Nessa letra Que é A própria bandeira Brasileira Muito bem Ah e aqui Foi a queda Do Lehman Brothers O da Marolina Mas aqui nós estávamos Com o céu Cor de rosa Então Como o Brasil Tinha reservas financeiras A coisa não ficou Tão complicada Aqui a Dilma A Dilma Assume A logomarca do governo Dilma É praticamente A mesma E a Dilma Acabou sendo Uma continuação Do governo Lula Por isso Que é uma coisa só Um conjunto só Ai quando Começa esse S Branco Parece que deu Branco Deu tilt No governo E assim E agora E as pessoas Também Não estavam enxergando Parece que deu Uma neblina Uma coisa branca E as pessoas Não estavam enxergando O que estava acontecendo De fato Porque ainda estavam No oba-oba Na verdade O Alexandre Me chamou a atenção Bem Que aqui Algumas pessoas Já estavam prestando Atenção O que estava acontecendo É quem mexe Com o dinheiro É aqui Está mais em cima O povo está mais embaixo Nessa leitura E aqui já estava mostrando Já estava se falando De posturas erradas Que iam dar problema E houve também A Camila Camila Ela pegou Camila Colaneri Uma super astróloga Ela também Quando ela foi analisar O trabalho da Hannah Ela começou a mostrar O Brasil Ficando dividido Começou a ter uma divisão De posições Inclusive E esse S Aqui Aqui começaram As pedaladas fiscais Isso aqui até parece Uma pista E assim As pedaladas fiscais Nada mais são Do que você Usar o dinheiro público Por caminhos tortuosos O S Branco A coisa E é o único Que desvia Ele sai um pouco Aqui dessa linha Na altura Se vocês olharem bem Ele extrapola E aqui nessa época O governo gastou Mais do que podia Sai da logomarca Só para reforçar Esse é um trabalho De semiótica De você observar Através dos símbolos A nossa realidade E aí A Dilma Foi reeleita E começou A fase negra Exatamente Exatamente Aqui Nessa divisão De pegar centímetros Pegar milímetros Dividir Exatamente Quando ela foi eleita Ela entrou Nessa fase negra E aí A Dilma Pela primeira vez Começou a admitir Que a situação Não estava boa Ela começou a admitir Mas as pessoas Não estavam enxergando Nem para tudo Porque ela tem Esse branco Que não estava Deixando enxergar O que está acontecendo E o Brasil Entrou na fase Mais negra Da sua história Do ponto de vista Jurídico Criminal Fiscal Econômico E político Uma recessão Com PIB De menos 3,8 A Lava Jato Com tudo Pegando Aqui Teve mensalão Mas ele não afetou A economia Não afetou Nem aparece aqui Aqui o petrolão Aparece Muito bem E nós estamos Saindo da fase Preta Da fase negra É bem agora Em março Que nós estamos Falando com vocês É o momento De transição Para a letra Vermelha Então Tem algumas opções Do que que pode acontecer Talvez você tenha Alguma outra ideia Do que que pode ser Mas eu vou colocar Algumas ideias Então A óbvia Num primeiro momento Nós vamos entrar No vermelho Mas isso Todos os economistas Já estão dizendo Que a situação É apertar o cinto Né Então Vermelho Entrar no vermelho Literalmente Oficialmente Opção número 2 Vermelho É uma cor ligada A luta E a guerra Então Aqui Final de março Quando começar Essa fase Pode acontecer Podem acontecer Lutas internas Ou Um conflito Internacional Alguma coisa Grande Que também Como o Brasil Está inserido No mundo É afetado Né Isso bem Nos feriados Da Páscoa Até o final Do mês Nesse período Opção número 3 Vermelho É a cor Da atitude Então O brasileiro Vai Vai ter atitude Vai Se posicionar De alguma maneira Vai Né Falar Assim não Ou Não quero mais isso Não quero mais aquilo E também mudar internamente Não só No governo Também As próprias atitudes Opção número 4 Eu falei pra vocês Que no começo As cores Eram do PSDB Então a política econômica Era do PSDB Aqui É a política econômica Do PT Né A ideologia do PT Que vai Provavelmente Guiar Essa época E E isto Vai Exatamente Vocês podem ver Pelo gráfico Que isso vai Até a metade Do ano Que vem Até 1, 2, 3 De julho Essa ruptura Que tem Em 2017 Para 2018 Bem no meio Do ano Ou seja No início De julho Ela também bate Com uma parte Que a gente optou Em não falar Em astrologias Mas Uma ruptura Forte Do governo Ou seja Há uma continuidade Mas há uma outra Ruptura também Principalmente Na liderança É a primeira vez Que vai estar 100% O vermelho Ele já Ele começou Começou E aqui vai estar 100% vermelho É uma parte Completamente diferente Do que o Brasil Já teve Então É um ano De muito embate É um ano Não São Dois anos e meio Três anos De muito embate E que há Essa 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 divisão De pensamentos Então Como o vermelho Rege a mente Rege a cabeça Além da microcefalia Que foi falado Também Ela colocou Também da microcefalia Como Uma das possibilidades Uma das possibilidades Mas há também Muitos conflitos E o esporte Também É Olimpíadas Também Mas em um mês Está ligado As olimpíadas O vermelho O vermelho Também é esporte Atitude Então a gente Podia falar Das previsões Nós temos datas Para passar Para vocês Assim A mudança Econômica Uma subida Econômica Não está Para agora Não está Para agora Quando o Lula Foi chamado Para depor E foi no início De março O dólar Deu uma caída A bolsa subiu Mas foi a primeira Passagem O marco Passou Uma vez Daqui Um mês Ou seja A gente está em março Daqui um mês Dezessete Dezessete De abril Dezoito De abril Ele começa A voltar E aí começam A vir novas informações Uma outra possibilidade Uma outra proposta E aí chega Mais ou menos No meio de maio Quatorze Quinze De maio Volta No mesmo ponto Que está hoje De março Ou seja Quatorze e quinze É sábado e domingo Porque o que nós vimos Que no dia dezesseis De maio Dezesseis de maio Que é Dia dezesseis de maio Tem grandes chances De queda De uma pessoa Uma pessoa perde o poder No dia dezesseis de maio Uma pessoa de alto escalão Perde o poder Sim As coincidências são muitas E ele está atuando Muito forte É como se fosse uma briga De poderes E dia dezesseis de maio Alguém vai ganhar Dessa briga de poderes E alguém vai perder Né Isso E aí depois chega Depois temos a data Aí depois É Depois dessa data de maio As atividades Começam a aparecer Final de junho Final de junho Que aí você vê Quem está liderando mesmo E Depois Ela segue Em agosto Nove, dez de agosto Então assim É um período Realmente De batalhas É como se a gente estivesse Numa guerra Que às vezes Para a televisão A gente não consegue ver Porque a pessoa pega O porta-voz Do partido Pega e fala em palavras Que ninguém entende Mas internamente Está uma guerra Muito forte De um tentar Derrubar o outro E E aí não há tanta Tanto Trabalho em conjunto Tanto Parcerias É um momento Que é cada um por si Deus por todos E aí por isso Que está voltando Essa necessidade De trabalhar os líderes É nisso que o Lula Acaba voltando Nesse momento Você reparou que Colorido 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 Dilma 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 Caso o Lula Volte a partir de agora Volta o colorido Porque preto e branco Não faz parte Do colorido Né Estava pensando nisso Agora com essa possibilidade Porque até um mês Atrás Nem imaginávamos isso Só dava para ver Que o PT continua Ou que alguma Parece bem claro Que ele continua Teve uma lua nova Em janeiro Que começou Que ativou Novamente Esse grau De três graus Dos signos fixos Que pegou o mapa Do Lula E a partir dali Começaram algumas Falas Algumas delações Até que começaram A mostrar Assunto do apartamento Do sítio Mas é um jogo De xadrez É um jogo De poderes Muito forte Nós Neutramente O máximo possível Neutramente A gente está Observando O que está acontecendo Há dois Três Mais anos Eu venho vendo De um possível Golpe Ou uma possível Mudança De sistema De governo Para o dia Para o fim de semana 18, 19 20 de junho E eu estava Com muito medo Que isso Pudesse ser Brasil Bolivariano República Bolivariana Do Brasil Então Agora Com a perspectiva De talvez Isso ser Parlamentarismo Ufa Se for para mudar Que mude para Parlamentarismo E não Uma nova Venezuela Bom E o Alexandre Falou Da fase 10 de agosto Por aí É 8, 9, 10 de agosto Ali parece Que o dólar Daquela fase Daí Até meados De dezembro Ele vai estar Mais alto Ele vai subir O dólar novamente É Aí a gente Aí a gente continua Em janeiro No dia 16 de janeiro Existe a possibilidade De algo Mundial Tem uma data Em que o Brasil Vai sair Na mídia Que é dia 17 de abril De 2017 De 2017 Nesse dia Da mídia Internacional Internacional Em todos os jornais Vai se ficar falando Do Brasil Eu acho que é interessante A gente colocar um pouco Dos eclipses Sim Alexandre É a maior Especialista De eclipses Bem É Eclipses Ocorrem Sempre Anualmente De 4 6 eclipses Esse ano 2016 Tem 5 eclipses Ano passado Tiveram 4 eclipses O eclipse É usado Como Uma oportunidade De uma quebra Onde você Vê O que não era visto Você começa a ver De um ponto de vista Você começa a agir De uma outra forma Só que vai ter o eclipse Exatamente Não sei se é dia 31 de agosto Ou 1º de setembro Que vai pegar Exatamente Em cima do sol Desse mapa Do Brasil Ou seja É um momento Onde a política Onde os interesses São muito fortes A briga é muito grande Uma briga de titãs É uma briga Onde vai estar Saturno Marte Netuno O sol O Júpiter lá próximo Tentando Mediar Mas assim A gente vai ter Justiça Ou seja Polícia Federal Sistema Judiciário Vários partidos Políticos Empresários Todos buscando Chegar ao seu interesse O seu interesse pessoal Ou seja Cada um buscando O seu interesse Não é um momento Nessa linha vermelha Que a Hannah coloca Não é um momento De coligações Uniões Só se for para destruir o outro Mas não para unir-se Então é um momento Que a gente não vê muito A perspectiva Tão bonita Uma briga que já está acontecendo E depois vai ter um outro eclipse 7 de agosto de 2017 Que vai estar em cima do nodo sul do país Junto com Vênus A gente vai ver uma mudança econômica E como se fosse o fim de uma era Que é o que você coloca aqui Né Hannah De julho Julho de 2017 Comecinho de julho de 2017 Muda a presidência Meus parabéns Hannah Esse trabalho Que a gente está fazendo hoje Esse vídeo É para Na verdade É para enaltecer o trabalho da Hannah São vários astrólogos Que já foram estudar minuciosamente A gente fala Nossa que precisão A gente falou Hoje da Camila Da Rose Mas tem vários astrólogos Assim que estão Olha que bacana esse trabalho Então Adonis O Adonis 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 Vejamos ser Adonis Né É assim Daqui para cá Dentro da logomarca Isso é uma visão da Hannah E que Eu Eu só Parabenizo Enalteço E eu espero que vocês aproveitem E comece a observar Cada Logomarca Cada símbolo A roupa A postura de corpo A fala Para ver Aonde está O que não é visto Porque quando você começa a ver De uma forma Da semiótica Começa a ver O que está oculto Você começa a ver A dimensão Que a gente tem Ou seja É uma dimensão Que Comercial A fotografia A logomarca Tudo tem Mensagens Outras Que a gente só precisa Abrir o olho Para enxergar Algumas são subliminares Que O publicitário sabe Mas tem muita coisa Com certeza Que o publicitário Não pensou Porque Ele intuiu isso Ele percebeu Isso é um exemplo Para quem é astrólogo Isso é um exemplo De Urano Ele está além Do tempo e do espaço É uma comunicação Diferenciada Não como a física quântica Que trabalha com vários Ou campos epistemológicos É uma coisa Muito interessante Eu vou colocar aqui O teu endereço No Facebook Onde está Os trabalhos Alguns dos trabalhos De semiótica Que estão agora E outros que ela vai colocar Que é sempre uma visão Muito aguçada E os parapens Ainda vem das Olimpíadas Ainda vem das Olimpíadas É isso Muito obrigado Obrigada eu E Obrigada por terem assistido a gente Se gostaram Compartilhem Tchau, tchau Música 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 Música